Seguindo com as informações aqui no Tribuna da Massa, a falta de matéria-prima vem afetando vários segmentos. Alguns tecidos e aveamentos desapareceram do mercado. E aí como que fica? Os donos de construções e os lojistas estão sentindo na pele essa dificuldade. Tem reflexo, ó, até no preço, hein? A Gislaine é dona de loja há 12 anos e vem de Barbosa, Ferraz, cidade que fica a 100 quilômetros de Maringá, uma vez por mês pelo menos, para reabastecer o estoque. Ela vem sentindo diferença nos valores e na quantidade de peças disponíveis nas lojas. Tanto financeira, né, devido ao aumento de preços e falta de mercadoria, né, matéria-prima, tudo. Então isso gera uma cadeia, né, você acaba ganhando menos e gastando mais. A falta de matéria-prima é a maior em 19 anos e isso faz com que a indústria reduza a produção. O setor de vestuário é o que mais sente os efeitos da falta de insumos. Na loja em que a Andréia é gerente, algumas peças estão vindo em pouca quantidade. E isso não é normal para essa época do ano. Não deixou de vir as mercadorias, mas tivemos que dar uma enxugada, mas chega novidade toda semana. Mas assim, a gente já não consegue mais achar tecidos, os aviamentos, está tudo em falta. No começo da pandemia, as produções foram interrompidas. No retorno, o consumo foi acima da média. Isso deixou as empresas com estoques baixos. A Fabiana é vendedora em uma loja de roupas e notou a dificuldade em conseguir algumas peças específicas. Para fim de ano, as peças mais diferenciadas, com bordado, tecidos também com aplicação. Então está bem difícil para a gente. Desde o começo da pandemia, essa confecção percebeu a dificuldade em comprar matéria-prima. A alta do dólar impacta diretamente no valor dos insumos e mexe com o financeiro da fábrica. Por exemplo, os corantes em sua maioria são importados e os tecidos de algodão sofrem alterações no valor constantemente. No mês passado, custava cerca de 52 reais o quilo. Agora, está a 60 reais. O prazo está muito apertado com os fornecedores. Eles estão dando prazo para a gente de 90 dias na caixa de papelão, nos tecidos. Então, essa é a nossa maior preocupação. Apesar de terem conseguido produzir o planejado, isso só foi possível por causa do estoque que fizeram de matéria-prima. Agora, a confecção já está cortando a nova coleção, mas sempre pensando nos próximos meses e tentando garantir mais insumos. Tentando comprar com antecedência a nossa matéria-prima para entregar, pelo menos na data certa, para o cliente. Essa outra confecção se preparou e apostou em um volume maior na hora de comprar matéria-prima. No cor da pandemia, a empresa notou uma mudança no comportamento dos consumidores. A busca pelos produtos dessa confecção aumentou em 400% na venda online. Então, a empresa decidiu investir. O planejamento antecipado, o investimento antecipado fez muita diferença. Importar os fios para, chegando no Brasil, fazer a produção dos tecidos e ter mais controle das etapas dessa matéria-prima. Para que a gente tenha consolidado as datas de chegada de matéria-prima. E ter a responsabilidade com os nossos clientes e os lojistas que investem na marca para que eles recebam os produtos também nas datas previstas. A dificuldade em abastecer os estoques de fio de algodão é geral. Realmente, os produtos importados tiveram uma alta muito relevante e é em cadeia, né? Você começa da fiação, a tecelagem, a produção de aviamentos, que é muito forte na empresa. A gente tem uma demanda de aviamentos muito grande e tudo isso vai chegar para o consumidor em algum momento. A pergunta que fica é, por causa da falta de matéria-prima, será que vai faltar produto nas lojas? A resposta é sim. Mas essa escassez é pontual para esse final de ano. Segundo o Sindicato da Indústria do Vestuário de Maringá, a normalização pode ocorrer em março de 2021. A falta de matéria-prima vai acontecer para toda empresa que não fez uma programação de vida no momento certo. Porque deu sinal dessa falta de mercadoria desde o final de agosto. Falta de algodão não é. O Brasil deve registrar safra recorde em 2020. Mas como sempre, quando a demanda aumenta, o valor sobe. Podemos esperar, sim, preços mais salgados para esse final de ano. Toda vez que tem a demanda vai subir o valor e acabou. Mas teve a situação do dólar e tem umas outras situações também políticas no meio que atrapalham o comércio e atrapalham outras necessidades que a indústria de comércio tem também. Então o estoque de matéria-prima só deve ser normalizado, gente, a partir de março de 2021. Essa é a expectativa, então. E aí os preços podem até cair dos produtos para nós, consumidores finais. Vamos acompanhar e contar para você aqui na Rede Massa. E aí